Olá, meu nome é Melissa Lorange e eu não tô aqui pra fazer você se sentir confortável. Bom, estamos chegando ao tragédio número 150 na semana que vem. Isso é muito importante, porque significa que eu sou a louca que continua fazendo vídeos mesmo sendo flopada. Mas esse vídeo não é sobre isso, é sobre uma descoberta que eu fiz. Acompanha a linha de raciocínio comigo. Vem com a thread do Twitter. Gente, essa semana um vídeo meu falando sobre as questões de monogamia, que eu fiz aquela sequência de três vídeos. Vou botar um card aqui pra quem não assistiu e no final, na tela final, vai estar lá também um linkzinho pra vocês assistirem esse vídeo que a gente comentou sobre a sociedade monogâmica. Enfim, este vídeo foi parar num grupo de pessoas LGBTs que defendem a democracia e a liberdade, o que a princípio seria muito legal, pra gente poder acrescentar, como eu falei várias vezes, que o debate sobre a constituição da monogamia nuclear, familiar e toda normativa é aliado ao capitalismo e a diversas outras formas de opressão. Não foi exatamente isso que aconteceu, as pessoas foram extremamente resistentes. Muitos disseram que era palhaçada, que era um debate pequeno, um debate menor, que era putaria, que não era amor de verdade, enfim. Poucas, inclusive, assistiram o vídeo pra poder fazer o contraponto, né? Que é uma outra questão aí séria da internet. A pessoa não tem a menor ideia do que ela tá falando, mas ela precisa falar, porque sem a opinião dela o mundo não gira. E aí uma das pessoas que tava lá no debate falou, nossa, eu fico muito impressionado como essas pessoas, principalmente homens gays, né? São tão conservadores e não conseguem abrir a cabeça pra um debate daquilo que os incomoda, que eles têm como certeza, né? Que é, por exemplo, o caso da monogamia, do casamento e tal. E aí eu na hora respondi, ah, porque a galera não quer mudar as estruturas de vida que elas têm. Elas preferem ser assimiladas pela sociedade, né? Pra sentir seguras e confortáveis. E aí eu resolvi o quê? Que este vídeo é pra gente destrinchar um pouco e falar sobre essa questão da assimilação. Estar assimilado à sociedade significa que você pega os conceitos, as certezas, as razões que estão já postas na sociedade e você tenta assimilar o máximo possível disso para a sua vida, pra que você sofra menos perseguição, porque algo na sua identidade não acompanha todo esse status quo. Por exemplo, se você é um homem gay branco, né? Você sofre apenas, apenas, homofobia. E aí você tende ao quê? A ter o máximo de comportamentos normativos da sociedade, a defender com unhas e dentes os valores dessa sociedade, a tentar se camuflar junto das pessoas o que der para que você não sofra tanto assim o preconceito das pessoas. Porque elas vão virar e dizer, ah, esse cara, ele é viado, mas pelo menos ele não faz putaria, ele não é afeminado. É um viado de respeito. É um viado temente perante a Deus, que tem um trabalho de 40 horas, que tem condições financeiras. Então, estou aí buscando esse viado que dê para eu suportar. É o viado que dá para levar para o moço de família. Para algumas pessoas é mais fácil assimilar do que para outras. Então, assim, para esse homem gay, classe média, branco, é muito mais fácil assimilar a sociedade do que, por exemplo, para uma travesti negra da favela da Macumba. As pessoas olham para ela e conseguem identificar várias negativas. Ela não é uma pessoa cis, ela não é uma pessoa branca, ela não é uma pessoa rica, ela não é uma pessoa da religião que eu acho que é correta. Portanto, ela não é algo que eu aceito na minha vida. Eu, pessoa da sociedade. Então, está lá esse cara gay, vivendo sua vida monogâmica, porque, sei lá, ele assim decidiu, porque a sociedade diz que assim é o correto, porque ele já está habituado, e virou uma bicha que ele nunca viu na vida, com a peruca na cabeça, e diz que aquilo, talvez, não esteja tão correto assim. E que ele precisa pensar se aquilo é de fato o que ele deseja, ou se simplesmente foi algo que foi colocado na cabeça dele. Então, entendam que para esta pessoa, se colocar nesse espaço é um problema, né? Porque, imagina, eu já enfrento tanta homofobia na minha vida, eu demorei tanto para ser aceito, para arranjar um amor, porque um amor é muito importante, né? Porque, imagina, o casamento, essa coisa sacra, fantástica, as pessoas me aceitam com o meu marido, e agora você está dizendo que eu não posso ser casado com ele, porque a monogamia não existe. Eu sofro muito, entendeu? Que vocês, no monogâmico, pressionando a pensar de outra forma. Então, é mais ou menos isso, tá? É mais ou menos por aí mesmo que a pessoa pensa, que ela está tão confortável nas suas certezas, ela está tão querendo fazer parte da sociedade, que você apontar que talvez a sociedade tenha problemas que ela não vê, é bem ruim. E aí é o quê? O diferencial entre eu, vocês, 200 que assistem todos os vídeos aqui que eu posto, e as pessoas que eu não alcanço. Eu não consigo chegar nessas pessoas, e talvez por isso que eu esteja chegando a 150 tragédias superflopadas, sem milhões de visualizações, milhares de visualizações, porque eu tenho, eu, é um problema meu, eu tenho muita dificuldade de chegar nessa guia desse grupo, normativa, assimilada, com o teste da vida dela, que quer fazer parte da sociedade, porque eu não quero fazer parte da sociedade, eu quero que a sociedade desmanche. E é bem doido, porque eu e essa gay, que acha tudo o que eu falo é uma bobagem, nós temos um inimigo em comum, certo? Nós, dois, queremos o fim da homofobia. Só que pra esse cara, o fim da homofobia resolve todos os problemas da vida dele, porque o resto da sociedade o abraça, porque ele acha tudo que está ali posto muito bacana, que ele já está o quê? Assimilado àqueles ideais. Enquanto eu acho que só o fim da homofobia não é o suficiente. Eu preciso do fim da homofobia, eu preciso do fim da transfobia, eu preciso do fim do racismo, mesmo não sendo uma pessoa negra, eu preciso do fim do capitalismo, eu preciso de vários fins, eu não me dou por satisfeita apenas em ser aceita pela sociedade. Mas isso não é exclusividade dessa gay insuportável, que acho que tudo o que eu falo é um absurdo, uma bobageira, e que não vai acompanhar nenhum dos vídeos do meu canal, portanto, posso falar bastante mal dessa gay, porque ela não está aqui assistindo. Isso não é uma exclusividade dessa gay. Em algum nível, todo mundo tem uma questão de se assimilar com o que já está posto aí, porque é extremamente cansativo você negar tudo o tempo inteiro. Até eu, tem coisas que já estão postas na sociedade, que eu acho muito confortáveis. Por exemplo, a questão da família nuclear, porque eu moro com a minha mãe, na atual constituição estou o que? Desempregada, ela paga o que? As minhas contas. Então eu acho que é maravilhoso a maternidade ter essa coisa de proteger a sua prole, porque se não tivesse, ela podia me mandar para a casa do cacete, eu teria que ter lá, estar fazendo qualquer coisa da minha vida que eu não gosto, para ganhar dinheiro e pagar as minhas contas. Felizmente, existe uma coisa aí posta na sociedade, que a mãe tem que tomar conta da prole, pelos próximos 80 anos de sua vida, que faz com que eu tenha o que? A posição confortável de estar aqui só gravando vídeo para vocês. Por exemplo, você tem aí um casal de lésbicas casado monogamicamente, então ela já está o que? Reproduzida monogaminha. E ela resolve que as duas vão ter filhos biológicos, em vez de adotar crianças, porque elas precisam dessa sensação de ter um filho com sua cara, de passar por uma gravidez, porque a sociedade fez com que elas entendessem que a mulher nasceu para a maternidade. Talvez eu e você achamos isso qualquer bobageira. Talvez, quem esteja assistindo também seja Child Free, achei isso um absurdo o negócio de botar a criança no mundo. Ou ainda, sei lá, gay, que quer descolonizar a corpa dela, e está aí super por medidas afirmativas, anticoloniais, porque a gente tem que descolonizar a academia, porque a gente tem que descolonizar o nosso discurso, mas ela é católica. Porque eu acho difícil o discurso descolonizar e ser católico, que não bate, me soa quase como hipocrisia. Mas não é a questão só de hipocrisia, porque a pessoa realmente acha extremamente importante seguir esse ponto junto com o resto da sociedade. Porque não só ela acha importante, interessante, ela aprendeu, como ela acredita que ocupar esse espaço é muito político. Que a partir do momento que esse casal de sapatão tiver filhas, e essas filhas crescerem num casal de lésbicas sem homofobia, ou a partir do momento que essa gay estiver lá na igreja dela, ela vai estar mudando a sociedade por dentro. E se você não sabe, deixa eu te dizer, não tá não. Tá? Não tá. Queria que tivesse... Olha, o que eu queria é que a pessoa, em seu ato individual, fizesse uma parada, ocupasse um espaço, e automaticamente a coisa se transformava. Mas no caso não é. A gente tanto vê que não é, que o mundo continua homofóbico, a igreja continua do jeito que ela é, a flor de lista aí que não nos deixa mentir, e por aí vai. Essas pessoas vão defender diversas pautas progressistas, mas nesse ponto elas querem o quê? Essa questão aí que a gente vai chamar de assimilação. Ao mesmo tempo que eu quero derrubar 30 questões da sociedade, mas dependem de 10 para sobreviver, alguém depende de 30 para sobreviver, e só quer derrubar 10. E talvez, talvez, esse seja um dos problemas de comunicação com a esquerda. Porque as nossas pautas são tantas, e passam por tantas questões de direitos humanos, que a gente esquece que cada humanozinho tem a sua própria historinha, e que talvez só queira se beneficiar do privilégio alcançado por um dos direitos humanos. Mas que internamente seja se divertindo muito em negar todos os outros para uma parcela qualquer da população. E aí eu vou retomar ao meu último vídeo, que a gente fala sobre representatividade a todo custo. Não me interessa de forma nenhuma uma gay hipercapitalista, porque eu não quero hipercapitalistas no mundo. Não é porque essa gay é minha aliada para o fim da homofobia, porque ela não quer morrer na rua, que nós automaticamente estamos no mesmo lado da batalha. Entendeu? E aí você me pergunta, mas Melissa, Melissa, você está fazendo esse vídeo inteiro, só porque não te deram atenção num grupo de viado? Exata! Mas menina, você tem completa e total razão. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu não fui levado a sério num grupo de viado. Porque, atenção, é importante, porque eu penso, quando eu faço um vídeo, que pessoas que se identificam como LGBTs vão estar com a mente, os ouvidos e o espírito, sei lá, abertos para questionar várias outras questões problemáticas na sociedade. E aí é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, quando eu tomo esse banho e jogo a fria, porque ninguém quer escutar nada que os incomode. Está todo mundo muito incomodado, não é mesmo? Até o mais padrão dos gays, ele está incomodado porque a vida não está fácil, a mãe não é uma pandemia, ela não pode botar Vicky no saco e fazer chuca com Listerine para ficar em volta da piscina, está complicado para ela também, está complicado para todo mundo, fica difícil a dessa se comunicar. E aí, essa minha ilusão de que basta a pessoa, também é um erro meu, minha ilusão de que basta a pessoa ser LGBT e, teoricamente, estar aberta para me ouvir, ela vai me ouvir. Ela não vai me ouvir. Ela não está nem aí para mim. Porque eu não estou questionando o que ela quer que seja questionado. Por que a vida está tão difícil? Talvez as pessoas não queiram perder esse conforto, não queiram ser colocadas no lugar de desconforto, mesmo que elas não concordem com o que você está falando, mesmo que ela, tipo, ache tudo aquilo uma palhaçada, ela não quer sequer se colocar nesse espaço de desconforto, porque está difícil a beça. E eu entendo. Eu só acho burrice demais. Era basicamente isso que eu queria dizer, tá? Eu não vou nem sair por ali, eu vou só fechar assim o vídeo, ele vai, pum, acabar. E se você, por qualquer motivo, é uma dessas gays walk que ficaram super desconfortáveis com a gente levantar qualquer debate que tire a certezinha de um mundo perfeito que você tem, que te coloque em xeque na sociedade que você quer tanto fazer parte, porque imagina como assim a gente vai destruir tudo que está aí, botar outra coisa num lugar, e eu vou ter que perder todos os privilégios que eu já conquistei, enfim, por qualquer obsequio, você chegou até aqui, neste vídeo, eu só tenho uma coisa pra dizer pra você, chato pra caralho,